Cada parânea de pípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Está batendo certinho a parte forte do verso escrito com a parte forte do verso melódico. Então, seja a poesia concreta, veio uma música popular. Eis aqui esse zambinha, a mesma nota, feito numa nota só. Ele está fazendo exatamente o que está cantando, exatamente o que está fazendo. Aí ele avisa, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Ele já avisou, essa outra é você, vai dizer, vou dar uma nota. Então, isso é poesia concreta. Do que há de moderno que traz para a música. E quem começa isso? Isso não era comum na música brasileira. Quem começa isso foi Vinícius. Vinícius faz isso com uma felicidade muito grande. Então, vamos ter aqui um exemplo. Aqui. Isso aqui é o parte do soneto da fidelidade. O soneto é como está aqui em cima. De tudo a meu amor seria atento antes, enquanto aos erros sendo tantos, que mesmo ele faz o maior encanto deles, enquanto demais do pensamento. A primeira frase, ela não está na forma direta. Se fosse na forma direta, seria isso. Antes de tudo serei atento ao meu amor. A primeira coisa é que eu sou atento ao meu amor. Ainda que apareça outro, ainda que venha alguém com encanto maior, eu estarei atento ao meu amor. É o que é o que ele diz. Mas aqui na frase direta. Mas o problema é que você colocasse isso aqui. Na frase direta, ele ia ter o rimando tanto, ou encanto, e meu compensamento. Eu perderia a rima. Então, ele usa aquele recurso de fazer o que se chama de jantônia, que é encaminhamento. Isso aqui é extremamente rima. Então, ou seja, o soneto é uma poesia clássica que exige dois quartetos, dois terceiros, que exige toda uma metodificação de versos e que exige rima. Isso não era comum na música popular. Isso aqui passou a ser recitado na mesa de boteco. E aí, para quebrar um pouquinho, vamos dar isso aqui como exemplo? Vamos fazer isso aqui para ver como é que é? Isso não era comum. E isso é que traz essa... É que abre essa possibilidade, essa riqueza que a poesia ganha na música brasileira. Eu sei que vão te amar, se quiserem cantar. Toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar por toda a minha vida. Desesperadamente eu vou te amar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, porque essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a esperma de viver ao lado seu, por toda a minha vida. O novo alto seria tento antes, a nossa voz se arretando, mas eu faço a nossa semana, e isso não é demais meu pensamento. E eu não me engano, não me engano, não me engano. A CIDADE NO BRASIL Quem sabe a sombra então Fim de primeira vez Eu posso me dizer com a mão que tive Que você me importava Pois não me achava Mas que seria infinito Quanto por mim Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Eu vou sofrer Por toda minha filha Obrigado 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 Então o seguinte Isso não era comum Na música brasileira O Vinicius traz isso Agora o que me amadeste? O Vinicius também fez isso Com o clico, como eu disse Olha o depoimento que ele dá Para os outros homens de merda também Ele fala o seguinte Que até aos 18 anos Mais ou menos no colégio Que ele havia escrito música Ele havia escrito letra Para música popular Mas ele logo depois Ele não admite isso Com o poeta clássico que ele era Olha o depoimento dele Bom, a partir daí A partir de que ele tinha feito música No tempo de colégio Na juventude dele Logo depois da adolescência Por ter me tornado No sentido mais clássico da palavra Abodonei totalmente a composição de música popular Por me parecer Na ocasião Uma arte menor Eu lembro que quando tirei O prêmio de Oliveira O prêmio nacional de poesia Eu era muito moço ainda Tinha 21 para 22 anos E aqui ele me subiu um pouco a cabeça Eu fiquei me achando Uma espécie de gênio nacional Depois eu reconheci Que não era nada disso Mas talvez por ser um poeta conhecido Com o livro publicado Deixei de lado a composição da música popular Por um tempo Então, ou seja Eu como poeta clássico Naquele momento ainda muito jovem Para ele ele está deixando claro aqui Fazer letra para a música popular É um arte menor Não vai mexer no livro Então, ele só vai voltar A começar a fazer Depois ele ouviu o que ele fala O prêmio mais preto do Brasil Saravá Me importa com o cantobleto Mas até então Ele só vai voltar A trabalhar com a música popular Naquele momento Que ele faz o livro Da lenda de profilo Ok? Então, é o seguinte Para essa recebência clássica Por popular Ele foi sofrendo Inúmeras influências Claro que dentro de elas O próprio ambiente O boêmio do Rio de Janeiro Mas ele vai sofrer Uma influência Muito grande De todo o processo De organização Do estudo do folclore No Brasil Que vai acontecer Dentro do Itamaraty E onde ele era diplomata Então O que que acontece aqui? Em 1945 Vai acontecer A criação do mesmo E ela Recomenda aos países Vemos O esforço No sentido De criar organismos Voltados Para o conhecimento Das culturas populares Havia um grupo De intelectuais brasileiros Que tinham a convicção De que a sabedoria popular É a alma do povo Principalmente a partir De 1922 Na semana De arte moderna Começa a ficar Muito maior A convicção De que O conhecimento Da cultura popular E sua interpretação Coletiva Eram ferramentas De fundamental importância Para a compreensão E manutenção Da identidade Nacional Ou seja A partir do momento Que eu Que eu não vivo mais Aquilo que é a cultura Do meu povo Eu deixo Eu perco a minha identidade Com o povo Então Havia esse Grupo de intelectuais Que queriam caminhar Nessa direção E eles começaram Desde a década De 30 A tentar Organizar O Instituto Falcório Brasil Tentaram Sobretudo Fundar As sociedades De Falcório Mas isso Deu errado Eles não conseguiram Avançar com esse movimento Então quando Em 1945 A Unesco Pede isso Eles imaginaram O seguinte Se a gente Continuasse Fazendo o mesmo Caminho Que a gente Tentou até aqui Eles não chegaram Em lugar nenhum Então o Renato Almeida Que também é um diplomata Um filólogo E diplomado E folclorista Ele imagina o seguinte Nós temos que tentar Fazer essa coisa acontecer Dentro de um órgão Que dê visibilidade Para o movimento E que esteja ligado Diretamente ao poder Então Ele vai ter a ideia De fundar A Comissão Nacional de Folclore Dentro do IBEC Instituto Brasileiro Para Educação Ciência e Cultura Que era uma sucursal Da Unesco Dentro do Palácio Do Itamaraty No Ministério Das Relações Exteriores Então Quem Assume a cabeça disso Era um diplomata Chamado Renato Almeida E é exatamente O Vinícius Era um diplomata também E Depois de formar A Comissão Nacional de Folclore Eles vão incentivar Os Estados A formarem As suas comissões Estaduais Qual é o Estado Que sai na frente A primeira comissão Estadual de Folclore Formada De Minas Gerais E grande parte Disso Porque Já havia uma organização Em Belo Horizonte Principalmente A partir De Diamantino Que Será Vim adiante Parece que Que Deve A frente Disso também Mas O que Que aconteceu Belo Horizonte Em 1897 Em 1908 Já estava sendo formada Em Belo Horizonte O Sérgio de Diamantinense Em 1908 Que era uma organização Formada para preservar Os costumes e tradições De Diamantina Na capital do Estado E naquele primeiro momento Até para ajudar O Diamantinense Que estivesse na capital Por exemplo Com enterramentos E tudo mais Isso Esse centro Acaba que É como se fosse A colônia Diamantinense De hoje E ele vai ter Processos Ele vai ter Períodos Intermitentes De atuação E De vacância Então não vai ter momentos Que ele vai Vai ter existido Outros momentos Mas ele sempre vai existir Ele foi renovado Em 1936 Num momento Em que o secretário Era Professor Ayes Samatha Machafi Também Folgorista E filólogo Nessa Retomada De 1936 Eles vão Montar Um clube Chamado Clube do Peixe-Vivo Em 1939 Eu vou montar No Rio de Janeiro Em Copacabana Exatamente Nos moldes Do centro Alotinense Formado Em Belo Horizonte Então o Clube do Peixe-Vivo É montado Em 1939 No Rio de Janeiro Para preservar As tradições E culturas De Minas Gerais No Rio Estão com Interretuais de Minas E interretuais Mineiros No Ao redor Desse Desse movimento No Rio Diversos intelectuais Vão participar Desse Desse Grupo do Peixe-Vivo As reuniões Eram Mensais Naquele momento Nós Se nós vamos chegar nisso Já havia Acontecido Mais de Desse Então muito bem O professor Aides Da Mata Machado Entra nesse movimento Vai participar De tudo isso aqui Que a partir Da criação Da Comissão Nacional Vai acontecer isso As semanas Na sombra de folclore E depois Os congressos E ele começa Então Um grande movimento Para Tornar O Peixe-Vivo Que é um folclore É para que ele fosse Incorporado Ao folclore Nacional E em todos Esses Simões Passa-se Cantar o Peixe-Vivo Eles não Só conseguiram Incorporar o Peixe-Vivo Ao folclore Nacional Como Ele foi gravado Em 1953 Por Estelinha Egui Que era a maior Pentora de música Que era a maior Pentora do folclore No Brasil E vão conseguir Que ele vai ser Reclamado O hino do folclore Brasileiro Nesse Congresso Internacional Em 1954 Ok Mas durante Esse processo O Rodrigo Melo Santo de Andrade Que era o presidente Do IFAM Que era o Instituto Para o Patrimônio Histórico e Artes Institucional Ele vai solicitar A diversos Intelectuais Que tinham Contato Com o Clube Do Peixe-Vivo Rio de Janeiro Que fizessem Quadras Para serem Acrescentadas Ao Peixe-Vivo Nesse grande processo De cooperação Ao folclore Nacional Então nós temos Aqui Alguns poetas Importantes Que participaram A quarta primitiva É essa Como pode O mestre Fica Fora da água fria Como poderei Viver sem a boa companhia Manuel Bandeira Ele 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 tinha Um Ele tem Um poema Que era Que era isso aí Viu uma estrela No alto Viu uma estrela Tão fria Viu uma estrela Luzinha Na minha vida Vazia Por que da sua distância Para a minha companhia Não baixava aquela estrela Porque é tão alto Inclusive Ele Transforma Esse verso Nessa poesia E faz uma paráfra Para ajudar No movimento De transformação Do Peixe-Vivo A folclore nacional Viu uma estrela Tão alto Viu uma estrela Tão fria Estrela Por que ele deixa Sem a boa companhia Sonho contigo de noite Sonho contigo de dia Foi o que deu Nesta vida Sem a boa companhia Poeta Carlos Sá Pedro Nava E Vinícius também Que tinha esse contato Com Com esse movimento Com esses Mineiros Faz a contribuição De ele Para Que foi gravado O meu nascimento Naquele seriado J.K. Que a Globo fez São os versos de Vinícius Que a contribuição Que ele deu Para esse placento De incorporação Do Peixe-Vivo Ao folclore nacional A minha alma Chorou tanto Que de pranto Está vazia Desde que aqui Fiquei Sem a tua companhia Não há pranto Sem saudade Nem a dor Sem alegria É por isso Que eu reclamo Essa tua companhia É por isso Que eu reclamo Essa tua companhia A minha alma Chorou tanto Que de pranto Está vazia Desde que aqui Fiquei Sem a tua companhia Não há pranto Sem saudade Nem a dor Sem alegria É por isso É por isso Que eu reclamo Essa tua companhia É por isso Que eu reclamo Essa tua companhia Então ou seja Vinícius Tinha um mandato Muito grande Tinha um mandato Muito grande Com esse movimento Cultural mineiro E receberam Essa influência Também De todo esse processo De valorização Do foco lógico Que vai acontecer Dentro da Paraná Que diversas regiões Do Brasil Participaram Mas foram Do Minas Também Com uma De uma forma Muito forte Com os doces intelectuais Ok Bom Então é o seguinte Nesse momento aqui Os paradigmas Da 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 composição Da poesia E tanto da composição Amor Que do melódico Já tinham Se quebrados Já tinha uma música Nova Com Com a poesia nova Com a Com a harmonia E a melodia nova Mas faltava Alguma coisa Que colasse isso Que desse Um preparo Rutigoso Que fizesse Essa cola Aí O que que acontece Aparece um sujeito Que estava sumindo De tudo Ele tinha se tirado Do Ijaré Do Ministério Esquecendo Que a coisa Continuou Então Foi o seguinte João Gilberto Tinha vindo No Bras de Abantina Exatamente para aqui E por que Que foi para aqui Porque Naquele momento Que ele saiu O governador do estado Era José Lumpitxec E Como eu disse Estar no município Para reproduzir Aqui o que ele tinha Feito em Diamantina Ele Ele faz Uma programação De 14 Estradas Tronco Com o objetivo De ligar Belo Horizonte A tantos quadrantes Do estado E faz a SELIC Ou seja Ele teria que dar Uma carga energética Para que o estado Pudesse produzir E depois fazer estradas Para escoar Essa produção Então ele faz a SELIC E abre as estradas Nesse programa De 14 estradas A principal estrada Era a que ligava Belo Horizonte A salta da divisa Passando pelo Bordense de Minas Que é essa estrada Que passa na Senhora E foi entregue Para diversas empreiteiras Trechos dessa obra Um trecho Diamantina Medanha Foi entregue Para a companhia Mineira de Obras Cujo engenheiro Era Pérez Casado Com a irmã De João Gilberto Então naquele momento O Luiz Pérez Quis tirar ele do rio E procurar saber Não ele Tem uma irmã Que ele tem uma relação Muito próxima De muito carinho De muito afeto Que é o que ele está precisando E aí ele vai procurar saber O que é sem plantar Para estar vendo Diamantina Então manda para cá Diamantina oferece Para ele sossego E reclusão Para ele fazer aquilo Que já incomodava Então e o que João Gilberto fez? Vamos tentar Rapidamente ver isso aqui Então vamos fazer Uma brincadeira aqui Na hora que For batendo Você tem que falar Ok? Não pode parar E pensar Então você vai ter que falar A cor Não o que está escrito Tudo bem? Mas tem que ser Tem que ser instantâneo Vamos rápido Tem que ser Maréu Está demorando Tem que ser rápido Maréu Cor Tem que ser Azul Olha, quais são as cores Nossa palavra Vamos lá Amarela Verde Preto Verde Azul Amarela Azul Então na verdade é o seguinte Por que eu quis colocar aqui no meu Quando no cérebro da gente Já está condicionado Só seria assim Que alguém lá para os músicos Aqui fala assim Não, ele passou a fazer Fazer cinco Que no acompanhamento Seria fácil Mas como eu disse Eu passei a fazer isso Com leio Então vou pedir para alguém Vamos cantar Atirei o Paulo Gato E marca o tempo para mim Por favor Alguém puxa na plateia Estou contando Quem vai puxar? Isso é Então assim É exatamente o que o cérebro já está esperando Isso aí Agora vamos de novo Por favor Vai O que o cérebro já está esperando O que o cérebro já está esperando Ok Então é É A gente passou a fazer o acompanhamento O acompanhamento Passa bem Para o que eu fiz aqui Que não era naquele tempo normal O que eu estava esperando Que seria talvez um Um momento fraco Do compasso O samba que ela é comenta Que eu fiz Eu estou Eu estou sem tocar Né Tô muito tempo que eu toco Vou tentar fazer Um pouquinho Pelo menos imitar De um músculo Um pouquinho Você dá licença Eu estou um pouco sem tocar Mas seria o seguinte Então a gente teria o tempo O tempo que é esperado Né Aqui Ok E aí E aí João Bosco Acabou isso muito Né Ele começa a destacar Aquilo que não é O tempo esperado E esse que eu estou fazendo Aqui é o tempo esperado O nosso cérebro está esperando Passa a destacar O que eu vou fazer Nas contas Mais aguentas Aqui Né Às 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 Minha sinaia, desde a maré lá, viva a batalha Ouro, pobres, bebês, perda O berço, estande, do ar, pode-se, a mão de corada Tá o fará, lá para a água, na sétima queda Me chama, levanta a lousa, corcho, maré, como é que se amava de lançar Ou seja... O que ele passou a fazer? Ele passou a fazer aquilo que... Ele passou a disparar um tempo que não era o esperado, né? E isso foi uma revolução para a música brasileira Em Diamantina, ele morou nessa casa aqui E aí ela... Ele morou aqui embaixo, quando ele morava em cima E foi aqui que foi o laboratório para ele fazer isso Então, é... Eu peguei alguns depoimentos sobre essa situação de João De pessoas que conviveram com ele Vou colocar dois pedacinhos aqui Aqui é o... O Sr. Vitalino, que na época que era vivo Ele não tem que ter esse tempo, ele morava na parte de cima Então, ele diz, né? O banheiro do Fabimento Inferior Era exatamente embaixo do rosto João Roberto ficava tocando um cartinho ao lado do banheiro Era um tru, 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 uma cortinha só De madrugada Você enfiava hora e hora Eu na cama sentado E ele embaixo não parava E ele até levava o serviço para casa Porque ele era contador E aí o cara tocando embaixo, né? Eu comentava com a minha esposa Olha lá, esse homem é doido, não é possível Isso é hora Se ainda, pelo menos, fosse um violão bem tocado, né? Quando vim para o jornal, a etapa do Gilberto Ele veio para casa Aquele, João Gilberto Olha aí, ó Um moço de uma mordinha só Aquele doido violão aí embaixo de casa Ela ficou louca de ver, impressionada Pôs a mão no bruxo, pois tinha esse costume Estava com o Joãozinho É, aquele do bim-bim-bim Uma mordinha só dá um sucesso Bom, e um pedacinho da entrevista De Leó Leó era o único Era a única pessoa Que pôde entrar No banheiro, banheiro, né? Reportando aos primeiros especialistas Momentos De nossa convivência Ele devia vir na minha memória Alguns detalhes Regadados por João Gilberto Verso de Leó A do primeiro Ative o ambiente eleito Dotado de viola acústica Para sua procurada Exigência e sensibilidade Banheiro na casa de sua irmã Maria A do segundo Não iniciava os ensaios Antes vejava uma pequena imagem De Santa Teresinha Que pelo menos naquele período Ele revelava sua devoção pela mesa A do terceiro A ritualística do violão Do estojo Da leveza de seu manuseio Me passava a sensação De um doce Deslundável Uma princesa Checada de avionatórias Checada de avionatórias Da impunidade Também Precortada por chifras 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 Que é impressionante Pessoas que estão em lugares diferentes Que nunca mais Que nunca mais se encontravam E que falam o que Ele dizia o seguinte Vocês vão ver no rádio e na televisão É dessa forma que vai se tocar a música brasileira Então quando eles saem do ponto daquele diamante Ele chega no rio Ele reencontra Jobim e Vinicius E faz A conta dessa renovação toda Então Jobim dizia o seguinte Aquele rio Ele abria diversas possibilidades E eu podia Compor as As harmonias que eu ia fazer Faltava aquele rio E então eles retiram da gaveta Ele precisava testar aquele novo rio E ele vai te retirar músicas Que estavam engavetadas Depois daquele processo de De ofiando a concessão Ele tinha feito uma música com Vinicius Que foi cheia de saudade E que estava engavetado E dizia Vamos colocar isso nesse novo ritmo Para ver E aí foi o chute inicial Da vossa nova E eu vou chamar meus amigos aqui Para me ajudar Eu quero uma salva de bom pra eles Obrigado Trabalho maravilhoso Anos e anos Formando muitos alunos aqui E que eu fico muito honrado Com sua presença né E Chaves Um músico de primeira linha Gentilmente decidido pela banda O terceiro batalhão Para poder daqui Deus te ajude muito Muito obrigado Prazer imenso Então o seguinte Cheio de saudade Foi retirada Da gaveta E colocada no ritmo Para ver o que que acontecia E aí a vossa nasce Exatamente com essa música Que foi a primeira música Foi gravada por ele José de Cardoso E não deixava o Gilberto cantar Ele só fez o acompanhamento com o violão E já vinha entregado com o Gilberto E já vinha entregado com o Gilberto Bem gravado com o João Gilberto Cantando isso O rite de arreposentou Ele teve que gravar em São Paulo Trabalhei em São Paulo Para poder entrar no rio Mas foi a primeira música que deu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL